E aí pessoal, tudo bem? Sabe quando você pressiona aqui um dos ícones e aparece esse menuzinho aqui? Você pode deixar isso aqui mais rápido, né? Você não precisa manter o dedo pressionado por tanto tempo para ele aparecer. Dá para deixar isso aqui bem mais rapidinho. Como é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nas configurações, acessibilidade, interação e habilidade manual. Está vendo isso aqui? Atraso ao manter pressionado. Entra nisso daqui e vem em personalizar. Daí você pode mudar isso daqui. Como? Tocando na tela. O meu normalmente eu prefiro quando ele fica por volta dos 20, 21. Então vejam só o que acontece. Vou salvar. Voltar aqui. E olha só, é quase instantâneo. Ele já aparece ali, ó. Eu mantenho o meu dedo um pouquinho mais e ele aparece ali, ó. Bem mais rápido, né? Se você quiser simplesmente abrir, dá um toque e ele abre. Manter pressionado. Você pode também mudar a posição dele, mas ó, muito mais rápido. Certo? Isso deixa o seu aparelho mais ágil. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.